A sua pergunta como um elogio, se você identificou como variações táticas, isso quer dizer que... Eu tomo, como eu falei, eu tomo isso como um elogio, porque realmente temos muitas variações, temos muitos diferentes detalhes dentro do jogo, dependendo do adversário que temos pela frente, e hoje a minha escalação é simples, fui para cima, simples assim. Vim aqui na casa do Fortaleza, um time que não tinha perdido ainda em casa durante o ano inteiro, continua sem perder em casa, eu acreditava que a única forma de vencê-los seria ir atacando e tentando ir para cima deles. Tentei aproveitar o momento do Plata, que está num grande momento, com a falta do Everton e do Nico voltando de lesão, aproveitei para usar o Gerson ali, que era mais um volante que também consegue ser mais um homem de ataque, e tentamos explorar mais ou menos os pontos que acreditávamos que poderíamos fazer contra o Fortaleza, que é um time que defende muito bem, que bloqueia muito o meio, e a gente tentou desmontar um pouco essa defesa deles para conseguir machucá-los. Não é fácil, como eu falei, um time que não perdeu em casa, mas não só isso, senão que era o terceiro ou quarto colocado do campeonato, então por méritos próprios. Não sei se isso explica um pouco a tua pergunta, mas basicamente isso. Sobre a frustração, claro, já falei na outra vez, eu nunca, jamais vou comemorar o empate, independente se tiver com um a menos, com dois a menos, a gente nunca vai para lugar nenhum para empatar, queríamos a vitória, não foi possível, tentamos até o último minuto, e com o sabor de que sim, poderemos ter saído aqui com a vitória, mas da maneira que foi, fica aí, vamos levar um ponto para o Rio. Felipe, boa noite. É até injusto cobrar de você, apesar das três frustrações, o Flamengo empatou com três equipes muito fortes, em que poderia ter contestado o resultado positivo, em determinado momento, até quando o Internacional estava ganhando, no gigante da Beira Rio. Você que só chegou agora, não dá para cobrar 2023, 2024, mas em 2023 você estava aqui como jogador, 2022 e 2021. O Flamengo em 2019 e 2020 alcança um bicampeonato brasileiro, e quando se imaginava que o Flamengo pudesse implementar uma hegemonia no futebol nacional, que acabou não se confirmando. Em 2021, o Flamengo chega às últimas rodadas sem conseguir brigar pelo título diretamente, o mesmo acontecendo em 2022, e no ano passado, embora o Flamengo ainda tentasse dar uma arrancada nas últimas rodadas. A que se deve isso, né? E como explicar para o torcedor o fato de o Flamengo, um clube, um investimento que o Flamengo tem, um elenco que o Flamengo tem, não conseguir, durante quatro anos consecutivos, brigar diretamente pelo principal título nacional? Bom, eu, enquanto eu estiver aqui, o brasileiro sempre vai ser prioridade absoluta. Então, eu levo isso, o campeonato brasileiro, como o campeonato mais difícil que existe. O campeonato onde está a regularidade, onde você passa por inúmeros momentos, passa por data FIFA, viagens e tudo mais, e é o campeonato mais difícil para mim que tem para conquistar, e é um dos que eu mais tive prazer em ganhar como jogador. Me incluo, sim, nessa culpa de não poder estar disputando, não sei se estamos praticamente, sinceramente, não olho muito a tabela, mas não sei se estamos totalmente fora da briga. Mas eu acredito que jogos assim, contra a Fortaleza, contra a Palmeiras, contra a Botafogo, sim, Inter, são jogos que é possível perder pontos, principalmente fora de casa. Isso acontece num campeonato, um grande campeonato disputado como o campeonato brasileiro. Jogos contra times de rebaixamento, em casa, esses jogos são os que te dão o título no final do ano. Entendeu? E esses aí é onde você tem que ter essa regularidade. Simplesmente isso. Como explicar para o torcedor? Ganhando o próximo jogo. Só a única coisa que eu posso fazer é pensar em ganhar do Internacional, que é o próximo jogo. tivemos a chance de ganhar dois brasileiros, 2019 e 2020, como você falou. Outros anos não foi possível, porque os adversários também competem, os adversários também têm prioridades. E às vezes são melhores que você, você também passa por momentos ruins e às vezes um começo ruim ou alguma coisa que acontece, você não recupera mais. Repito, enquanto eu estiver aqui, esse campeonato é o mais especial. Felipe, você já foi perguntado e repetiu algumas vezes que você é um discípulo do Simeone, um cara que aprendeu a não relaxar nunca, mas essa questão de chances de título realmente ficaram mais difíceis agora, até o Botafogo estar ganhando, agora está abrindo 10 pontos. Eu queria te perguntar o que você está projetando para esses três próximos jogos agora, Inter, Criciúma e Vitória, no teu trabalho mesmo, já de repente projetando no ano que vem, pensando, o que você está pensando em trabalhar para esses jogos, além, é claro, do desejo de vencer que você sempre quer? Bom, eu sinceramente não penso no ano que vem, a única coisa do ano que vem é preparar para a temporada e isso é outra história. Eu penso no jogo do Inter, a partir de hoje, no avião, já vou começar a olhar o jogo do Inter, que jogamos contra eles, foi um grande jogo, um adversário que está, se eu não me engano, 15 jogos sem perder e a única coisa que me interessa, a única coisa que está no meu controle, motivar os jogadores é fácil, porque eles estão na camisa do Flamengo, eles mesmos se motivam, o compromisso dos jogadores hoje foi o melhor possível e então vamos para ganhar do Inter e depois do Inter vem Criciúma e vamos para ganhar do Criciúma e depois do Vitória, vamos para ganhar do Vitória. A única forma que eu entendo da vida é isso, tentando ganhar do próximo adversário que venha pela frente e não pensar, por exemplo, em já testar um time para o ano que vem, eu tenho que colocar os melhores, eu tenho que colocar os que estão treinando melhor, ou que eu acredito que são os melhores para vencer aquele jogo e com isso eu passo uma mensagem para o grupo, que quem tiver melhor vai jogar, tem que trabalhar, tem que disputar a posição, então é a do Internacional, a única coisa que está na minha cabeça. Boa noite, Marília Gabriela do Mosaic Esportivo, como você avalia o seu comando sobre o Flamengo nesse momento? Obrigada. Quem tem que avaliar são vocês e os jogadores. Repito, não paro nunca para analisar, estou muito feliz por ter conquistado um título, mas já falei em outras vezes que a minha ambição é muito maior do que qualquer outra coisa e quero mais, então a avaliação fica aí para vocês. Boa noite, Felipe, Pedro Brando, torcida amiga. Felipe, hoje você não utilizou jogadores da base, algo que aconteceu, por exemplo, contra o Criciúma, eu queria que você explicasse para a torcida essa estratégia, considerando a partida que o Matheus fez, por exemplo, e o próprio Guilherme também, que estreou com o pé direito, então, foi a estratégia devida ao adversário que você teve hoje, que é um adversário mais complicado, até pela tabela? Cuiabá foi o jogo, não foi o Criciúma. Simples, sentia que o jogo pedia jogadores desse porte, um adversário muito forte, forte na sua casa, um jogo físico, um jogo onde tinha muita transição, muita ida e volta, e entendi que os jogadores que eu coloquei no campo para começar, e os que entraram no segundo tempo, foram os melhores em condições para poder vencer o jogo. já vou repetir o que eu falei na outra entrevista, para mim não importa se tem 16 ou se tem 40, se é da base ou se veio do Real Madrid, não me importa nada, não me importa se ganha mais, se ganha menos, vai jogar o que eu achar na minha cabeça, que eu penso para o jogo, e o meu trabalho é esse, é ler o jogo, fazer a leitura do que está acontecendo no campo, e tomar as decisões. Se tem 16, se tem 17, se ganha mais, se ganha menos, não me importa nada, vai jogar quem eu achar que deve jogar para ajudar a equipe. Felipe, aqui à sua direita, apesar de você ter vindo rapidamente para a coletiva, com certeza você deve ter conversado alguma coisa com o Luiz, com o Bruno, sobre alguns lances do jogo, e a marcação do pênalti, você não gosta muito de falar de arbitragem, mas tecnicamente, o que você achou das duas decisões do Daronco, primeiro de dar pênalti, e depois de cancelar o pênalti? Vamos lá, para mim, já repito, foi o Daronco que capitou a gente contra o Corinthians, não foi? Lá. Adoro o Daronco, mas hoje, ele fez uma arbitragem de árbitro do Campeonato Brasileiro de 1990, apitou perigo de falta, e não tem nada mais do que me irrita, nada mais que me irrita, nada que me irrita mais do que um juiz que apita perigo de falta, que apita 40 faltas que não são, e que trava o jogo, isso me destrói, me mata o campeonato, é chato para os telespectadores, é chato para a gente, o jogo não anda, e você quer intensidade, você treina para ter intensidade, o juiz não permite que tenha intensidade, e apita perigo de falta, isso, para mim, é pior que ele ter revertido o pênalti, qualquer coisa, e agora vai a minha pergunta, o que a imprensa fala? Eu só vi no telão ali o lance, que foi ou não foi? Eu achei o pênalti. Tu achou o pênalti. Então, volto a repetir o que eu falei contra o Corinthians, se tem dúvida na imprensa, se não é unânime a decisão da imprensa, então isso quer dizer que teve dúvida também no VAR, e se tem dúvida no VAR, tem que permanecer a decisão de campo, acabou, intervenção mínima, essas duas coisas me irritaram hoje, o resto, os árbitros erram, os árbitros acertam, mas eu, aqui, falo, por exemplo, sempre ilogio o Klaus, o Davi que apitou no jogo contra o Inter, deixaram o jogo seguir, só apitam falta quando é falta, e aí o jogador para de se jogar, e fica um jogo bonito, fica um jogo intenso, e como o Roger falou, o jogo mais bonito do Campeonato Brasileiro. Isso depende dos árbitros, e tenho certeza que eles analisarão isso aí.